E aí E aí Galerinha do Ioutoba Aqui quem fala é o Moji Trazendo mais um vídeo E mais um projeto de Let's Play Aqui pro meu canal É galera, eu sei Eu tenho vários projetos de Let's Play Detonados Playthroughs Play for Fans Mas já que eu tenho 5 ou 6 Acho que mais um não vai fazer diferença E eu tô trazendo então aqui Teo Walking Dead Esse jogo aqui que foi baseado Na série de mesmo nome Porque a série e também o jogo São muito fodas A gente sabe que jogos baseados em filmes Não são muito bons Mas eu acho que jogos baseados em séries São legais sim É, com exceção aí do Lost Que o jogo é uma porcaria Mas enfim, vamos lá galera Eu estou aqui no menu inicial do jogo Eu vou mostrar aqui os episódios que tem São um total de 5 episódios Eu estou com o episódio número 1 Que nós vamos jogar agora E também tenho instalado no meu PC Episódio número 2 O episódio 3 já foi lançado Porém ainda não adquiri ele E episódio número 4 e 5 ainda não foram lançados Então vai ser meio tenso fazer esse Let's Play Já que alguns episódios ainda nem foram adquiridos Então vai ser um Let's Play que vai demorar muito Para ser completado Mas chega de delongues E vamos aqui em jogar Essa porcaria desse jogo aqui Brincadeira, o jogo é muito bom Vamos lá Escolho um tipo de exibição Vou colocar no modo padrão A diferença de um para o outro É que no modo padrão Eles mostram Os pontos de interesse E vamos lá Episódio 1 Um novo dia Galera Esse jogo aqui ele está legendado Porém as legendas correm muito rápido E vai ser muito tenso Estar acompanhando aí Algumas partes do jogo Porque Ah cara É muito foda Acompanhar as legendas desse game aqui Mas olha só The Walking Dead Mas não que isso venha Comprometer A gameplay Ou O entendimento da história Do jogo em si Até mesmo para vocês aí Não vai ficar tão difícil Porque vocês podem Sei lá Pausar o vídeo Se for o caso Mas para quem está Jogando aqui Isso incomoda um pouco Mas enfim Vamos lá O jogo começa aí Com o nosso protagonista principal Esse negão aí Nós vamos encarar Encarnar na pele dele E o cara parece que cometeu Algum crime aí Ou alguma coisa Porque ele está sendo levado Para a delegacia Ou prisão Bom Eu acho que você não fez isso Bom Está falando aí Que ele está achando Que não fez isso Então eu vou responder aqui Isso realmente importa Não Não muito Agora está falando Que levou um monte de gente Para a prisão E parará Está falando que A maioria das pessoas Acabam chorando E eu vou perguntar O que você disse Quando os caras Ficam se lamentando Ele respondeu Ali não deu para me ler Mas enfim Aqui está pedindo Para mim Dar uma conferida Em volta do carro Aqui E olha só Aqui no espelho dele Tem um ponto de interesse Eu posso apertar Y Para ver se eu consigo Fazer alguma coisa Mas enfim Aí ele está falando Que acompanhou O meu caso E eu vou perguntar Para ele O que ele achou E ele respondeu Eu sou feliz Por escolher a lei E não a ordem Vamos dar mais uma conferida Olha só Vamos conferir aqui O painel do carro Olha só Ele está falando Que tem um sobrinho Na faculdade Não sei o que Está meio tenso De entender Não deu para ler Ali Não deu para ler O que ele tinha Me perguntado E ele falou Que ele pegou Essa Ou seja O jogo registra As suas respostas E isso vai interferir Na história do game Mais adiante Eu acabei respondendo Alguma coisa Não muito legal Até mesmo Que eu não estou conseguindo Acompanhar Tudo Que esse guardinha Está falando Mas olha só Pelo trânsito Está acontecendo Alguma coisa Muito estranha Na cidade E a gente está Indo Nós estamos Saindo da cidade Eu acho E aí Ele está falando Mais uma vez Dos caras Que ele prendeu E tudo mais Uma historinha bem besta Desse oficial De polícia Nossa que cara chato Ele começa a chorar Para sua mamãe Mamãe É tudo um grande erro Não foi eu Ele está falando De um cara Que estava falando Que era inocente Não sei o que Que foi preso E eu respondo Para ele E se esse cara Fosse inocente O cara está tirando Uma onda Dizendo que o cara Foi pego Em flagrante Isso vai para mostrar As pessoas Estão ficando Ficando quando Cê creia Que sua vida É terminada Eu tenho Outro bom Para você Esse é um pouco Menino Mais depressivo E um pouco Mais depressivo Eu não sei O que é isso 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 Eita Que meta Que é essa Eita A gente está Meio Droga Ainda Do acidente Que peda Chega Que meta Chega Beleza, olha só, aqui fora tem uma 12, né, uma Shotgun E esse jogo aqui é Click and Point, né Olha, falei bonito agora E aquele jogo que você clica nos pontos de interesse e joga dessa forma Beleza, lá fora tem também, olha só O oficial de polícia Só que o cara não responde, tá todo zoado lá fora Shotgun aqui, olha Por que diabos a arma dele tá fora do carro? Ah, sei lá, talvez no acidente saiu voando pra lá Aqui tem, deixa eu ver o que é isso, chutar a janela Vamos então chutar a janela aqui Vamos lá, chuta Chuta Vamos, tá quebrando Aê Beleza, lá fora Beleza, eu preciso me arrastar lá pra fora Então vamos lá, cara Beleza, tô me movendo aqui em direção à janela Cara Vamos lá então, sai daí Eita, consegui sair do carro Parece que o oficial se arrastou, né Até aquela parte ali Olha só a perna do cara, mano Use o analógico esquerdo para se movimentar junto ao carro Então vamos lá Deixa eu ver Deixa eu ver Onde eu estou exatamente Vamos lá Vamos lá Vou ver se eu consigo chegar lá naquele policial lá Ele provavelmente tá morto, né Dá uma conferida aqui, ó Cara Uma coisa que eu gostaria de entender Porque a tradução de policial Né É tira Aqui no Brasil Mas enfim Vamos lá Olha só a chave Vamos pegar a chave aqui então Nos livrarmos dessa algema Droga Caiu lá no chão a chave Estão de brincadeira comigo Eita Tá com medinho Vamos lá Vamos Vamos abrir essa algema aqui Aí Bem melhor assim Oficio Eita Que isso Caramba Que susto Vamos sair daqui Vamos sair daqui Que do diabo Que diabos Você é Eita Olha ali Vem me 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 Headshot, nossa, ah, essa passou por pouco, cara, quase que esse desgraçado me cata. Cara, a mecânica do jogo, apesar de ser click and point, cara, ou point and click, ah, sei lá, é muito legal, é muito divertido jogar assim. Eu já joguei outros jogos assim, mas não é tão bom quanto este. Eu já joguei, o primeiro jogo que eu joguei nesse estilo foi o Clock Tower do Super Nintendo. E também teve o Full Throne, sei lá, teve um outro jogo muito bom assim, click and point, mas enfim, eu vou tentar agora ver o que que eu tenho que fazer aqui. E por que, eu não sei por que eu não me movo aqui, eu não sei o que nós teríamos que fazer. Opa, olha lá, tem uma menina lá, é isso. Que isso, que isso. Nada por aqui. Eita. Oh, não, isso não é bom. Eu vou ter que correr com essa perna toda zoada. Eita, tropecei no Zé Ruela ali. Corre. Bom, isso aqui deveria ter um botão de correr, cara, mas não tem. Eita. Tô, tô tendo perda de FPS aqui no jogo. Pior que o FPS são esses dovis, malditos. Nossa, sai, vai, corre, corre. Ah, isso aí, beleza, conseguimos circular a cerca ali. Mas os zumbis ainda estão do lado de fora da casa. Oh, oh. Olha só, tô ouvindo tiros. E eu achei bastante interessante essa parte no game, porque segue realmente... O filme, né, no filme os zumbis são atraídos por tiros, né, ou barulhos intensos. Olá! Os zumbis ouviram barulhos de balas e disparos. E foram atrás. E me deixaram em paz aqui. Ahn, eu estou aqui... Eu acho que estou em um pátio de uma casa. Vamos dar uma conferida, vamos investigar bem isso aqui. Ficar uma dessas caixas com um pouco de bourbon, se puder. Ninguém está lá? Help! Não, não. Eu não estou chegando lá, de qualquer forma. Essa caixa é o jeito que está. Lembrando que o analógico esquerdo controla o nosso personagem. E o analógico direito, o movimento cursor. Eu também queria saber se tem alguém em casa. Vamos tentar abrir aqui a porta. Qualquer pessoa de casa? Eu preciso de um pouco de ajuda. Não, não. Vamos entrar. Vamos entrar, ok? Ahn, eu não sei como é que funciona o sistema de save desse jogo. Mas eu acho que em cada cutscene dessa provavelmente deve salvar o game. Não é um intruder. Ou um deles. Eu sou. E eu vou fazer o seguinte então galera. Eu vou... Encerrar o vídeo por aqui. Beleza? E eu prometo continuar com esse projeto de Let's Play A medida do possível Estou com diversos projetos no meu canal Mas é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço a todos E olha só que casa Toda bagunçada E é isso aí galera Um abraço a todos e fui